E aí galerinha, beleza? Boa tarde, são 1h30 da tarde, já engatei a carreta, essa aqui é a carreta que eu vou viajar Uma carreta nova, com freios ABS, suspensão com bexigão, pneu single, que é esse pneu solteiro, é um pneu só É toda com suspensão, suspensão a ar, bexigão, carreta nova, tá tudo funcionando certinho, elétrica, tá engraxada Já fiz uma avaliação nela aí, ela é a traseira de um bitrem, de um bitrem 30 metros, entendeu? É a parte de trás do bitrem 30 metros, isso aqui é protetor, viu gente, pra caso não pegar uma moto, carro, qualquer outra coisa E não entrar debaixo da carreta, então tem essas proteções nas laterais aí, pra isso que serve isso aí Os pneus tão relativamente bons, tão levando dois step, né, um pro cavalo e um pra carreta Que também tem uma proteção aí, ó, pra evitar uma eventualidade aí, bater alguma coisa e entrar debaixo da carreta O cavalo é o meu mesmo, né, já fiz um checklist aí da carreta, tá bem amarradinha, tá tudo ok Tá abrindo bem, carreta 100%, a engraxada Então esse é o conjunto que eu vou viajar lá pro Nordeste, lá pra Maranhão, Fortaleza Vou com esse conjunto aí Vou dar uma completada no óleo Ainda falta 10 mil quilômetros pra revisão E... é o que temos, né Mas dá pra ir tranquilo, né, o que vocês acham? Tá leve, tá com 25 toneladas aí, então É mole pro gasto, a máquina Leva bonito Tô só aguardando fazer as notas, a transição das notas ali Mais tarde a gente vai seguir viagem Valeu galera, até depois